Pergunta para Fábio Rassler, já que a música tem 4 dias e vira 18 As meninas também já aumentaram Fábio, já namoraste só alguém por interesse? Olha pra mim, Fábio, sem mexer na cabeça, sem nada Fábio Rassler, então, claro Claro, é normal, é normal, sou jovem Como o ditador do rei, está aqui e é o amanhã, então E o amanhã, quem tem interesse, eu acho Todos os relacionamentos têm interesse, então eu analiso as mulheres Procuro saber se são de que família, se trabalham Se estudam, tipo assim, com a Tastela Aiêêê